Música Nos anos de grande voz É o samba de vida passada Música Eu prefiro aceitar que é mentira É medo de luz, quando só é É inspirador de luz, tem muita virada Mas meus céus só nos cumpririam em casa É lébita, 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 lébita Senhor, menina, menina, senhora, me desconforrou A risco, Senhor, e sua, nessa mentira Sua voz no quarto, meu, me encantou Senhor, menina, 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 menina Senhor, menina, 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 menina Senhor, menina, 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 menina Obrigado.